E o motocross esquenta o carnaval de três ranchos, nos dias dezoito e dezenove de fevereiro, vigésimo quarto carnacross de três ranchos, nas obras e saltos radicais com as maiores feras do motocross brasileiro, em provas de arrepiar. Treinos e provas no sábado a partir do meio-dia e no domingo a partir das onze horas da manhã. Realização Prefeitura de Três Anjos, Supervisão Federação de Motociclismo, Apoio, Vulcano Energy Drink, Use Motos Yamaha, Ipiranga J Ferro Lubrificantes, Raposão Racing, Moto Livre, Gleidmar Racing, Supermercado Lago Azul, Emporio Sequeira, Drogaria Dantas, Tempão Padaria e Confeitaria, Mardon Imóveis, Três Anjos Material para Construção e Frutaria Três Anjos. Vigésimo quarto carnacross de três anjos, sol, adrenalina e o Lago Azul de três anjos. Venha curtir essa emoção no melhor carnaval de Goiás.